Olá, galera! Eu sou o professor Cadu. Na aula de hoje, nós conversaremos um pouquinho sobre ângulos em polígonos. A meta da nossa aula é discutir a fórmula da soma dos ângulos internos e da soma dos ângulos externos de qualquer polígono. Para isso, acompanhem comigo. Eu já fiz aqui, para a gente observar, uma sequência de três polígonos. Um que tem quatro lados, um que tem cinco lados e um que tem seis lados. Em cada um deles, eu já fiz um procedimento, que é, eu escolhi um vértice e tracei todas as diagonais que partem dali. Aqui eu escolhi esse vértice e tracei a única diagonal que sai dele. Aqui eu escolhi esse vértice e tracei as duas diagonais que saem dele. Aqui eu escolhi esse vértice e tracei as três diagonais que saem dele. Agora, observem as figuras e vejam comigo em quantos triângulos cada polígono foi subdividido. O polígono que inicialmente tinha quatro lados foi subdividido em dois triângulos. O polígono que inicialmente tinha cinco lados foi subdividido em três triângulos. E o polígono que inicialmente tinha seis lados foi subdividido em um, dois, três, quatro triângulos. Só olhando para essa pequena relação, você já consegue perceber o que relaciona o número de lados com o número de triângulos em que o polígono será subdividido. É bem simples, né? É sempre o número de lados menos dois. Quatro menos dois, dois. Cinco menos dois, três. Seis menos dois, quatro. Então, somar os ângulos internos de um polígono, por maior que ele seja, não é uma tarefa complicada, porque você sabe a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180. Então, sempre que você precisa somar os ângulos de um polígono, basta pensar em quantos triângulos ele será subdividido e que cada triângulo tem 180 graus para a soma dos ângulos internos. Concordam? Então, se eu tiver que fazer a soma dos ângulos internos de um polígono, que eu indico por SI, basta pegar o número de triângulos e multiplicar por 180 graus. Como a gente já sabe que o número de triângulos é N menos dois, a fórmula que me dá a soma dos ângulos internos de um polígono é N menos dois vezes 180 graus. Está aí, vale para qualquer polígono. Já que a gente conhece essa fórmula, a gente consegue dar mais um passo e descobrir agora a fórmula da soma dos ângulos externos de um polígono. Lembrem do conceito de ângulo externo. É aquele ângulo ao lado do interno que completa 180 graus. Então, se eu fizer a soma de todos os ângulos internos com a soma de todos os ângulos externos, eu vou estar somando, na verdade, vários ângulos de 180 graus, um em cada vértice. Quantos vértices eu tenho no meu polígono genérico? N. Então, em um polígono genérico, a soma de todos os ângulos internos com todos os ângulos externos sempre é igual a 180 vezes N, porque um interno com um externo sempre dá 180. Só que você já conhece a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes N menos dois. Eu vou substituir aqui, já fazendo a distributiva. Vai dar 180N menos 360 mais SE igual a 180N. Como os dois lados da minha igualdade possuem o termo 180N, uma hora eles vão se cancelar. Eu já vou cancelar agora. Note que menos 360 mais SE é igual a zero, ou seja, SE é fixo e sempre igual a 360 graus. Independente de qual é o polígono que você está trabalhando, a soma dos seus ângulos externos será fixa e sempre igual a 360 graus. Só mais um conceito rapidinho. Quando um polígono tem todos os lados iguais, ele é chamado de equilátero. Quando ele tem todos os ângulos iguais, ele é equiângulo. Se ele é equilátero e equiângulo ao mesmo tempo, você chama o polígono de regular. Então, quando um polígono for regular ou equiângulo, você consegue descobrir o valor de cada um dos ângulos internos e de cada um dos ângulos externos. O valor de cada um dos ângulos internos sempre será o SI dividido por N, a soma dos ângulos internos dividido por N. E o valor de cada um dos ângulos externos sempre será o SE dividido por N, a soma dos ângulos externos dividido por N. E aqui você tem a opção de trocar tanto o SI como o SE pelas suas respectivas expressões. Ok, pessoal? Por hoje é isso. Espero vocês na próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coetiva